e fala rapaziada beleza então galera aqui quem fala é amiga no vídeo de hoje rapaziada eu tô trazendo aqui a prova de pagamento do aplicativo instant help beleza galera aplicativo aí para você ganhar dinheiro clicando em anúncio então antes de começar não esqueça deixar seu like inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho das notificações então galera aqui está a notificação recebi o pagamento aí há 24 minutos atrás e o app é este aqui rapaziada assim que você baixar aqui tá certo vai pedir para você fazer login com a conta do google e digitar um código vou já deixando o link para download junto com o código na descrição então vou ficar aqui em start challenge rapaziada o app é bem fácil assim que você baixar você vem aqui nessa primeira opção Zinho aqui clica aqui em start challenge certo rapaziada e aqui você vai ganhar os pontos concluindo cada task 10 então clicando aqui na task 1 rapaziada o que é que pede aqui na task 1 você galera ó é só clicar em 10 anúncios e instalar um app então vamos clicar aqui next vai aparecer um anúncio aí rapaziada certo durante aí cinco segundos então apareceu anúncio aqui ó quando acabar é só clicar aqui e fechar beleza então vai aparecer o segundo aí vai contar em segundo daí rapaziada já tenho um anúncio aí visualizado no app beleza lembrando aí galera aqui esse é a a maioria desses apps assim desse estilo certo é custa pagar siga para pagar primeira vez depois some não paga mais então recomendo aí galera que vocês aproveitem certo assim que ativinha o saque aí no web galera façam logo o saque para tá recebendo beleza então a maioria desses aplicativos aqui aí galera paga certo e depois som beleza então galera tem várias testes aqui ó já já vou estar mostrando para vocês aí como sacar no aplicativo vamos clicar aqui na task 2 cada task dessa aqui rapaziada você ganha um ponto beleza então na task 2 aqui galera pede para você clicar em 15 anúncios certo e depois visualizar vou clicar dois anúncios rapaz então vou clicar aqui ó e nessa que tem certo vamos esperar aí apareceu anúncio vou clicar aqui nele rapaziada vou clicar aqui em instalar certo esta é a opção de clicar então vamos voltar aqui eu vou fechar vocês vão ver aqui aqui na opção clique já apareceu um certo para me concluir essa segunda é essa opção de clicar aqui é só clicar aqui em next e clicar aí em outro anúncio aqui beleza vou estar mostrando para vocês aqui também rapaziada o mínimo passar aqui aqui no aplicativo mínimo passar aqui no paypal rapaziada ó selecionando o paypal aqui você coloca seu e-mail e aqui galera é de sete pontos beleza sete pontos aí equivalente a dois dólares aí no paypal rapaziada então eu saquei aí certo o aplicativo me pagou errado rapaziada eu saquei quatro dólares e me pagaram essa mixaria aqui beleza então vamos clicar aqui na notificaçãozinha vou entrar aqui na minha conta paypal gostar mostrando para vocês aí a prova de pagamento do web beleza então galera ó me pagaram aí 13 reais e 73 centavos me pagar apenas três dólares rapaziada eu fiz um saque de quatro beleza então vocês já tiram aí já tiram por aí certo que o app é meio estranho beleza então pagou rapaziada e como eu disse aproveita aí o aplicativo está pagando certo ninguém sabe até quando mas está pagando beleza então se você gostou não esqueça deixar seu like se inscreve-se aqui no canal obrigado pelo acesso é nós estamos juntos e até a próxima E aí